Dona Eunice é fiandeira e tecedeira. Aprendeu com a irmã há muitos anos. Hoje ela faz parte de um grupo que desenvolve esse trabalho tradicional em Caldazinha, cidade a 28 quilômetros de Goiânia. A reunião é de uma hora da tarde até às 5. Artesanato, alimentos, vários produtos locais. O seminário nos trilhos da cultura e do turismo chega à cidade trazendo diversas palestras. A ação faz parte do consórcio intermunicipal da Estrada de Ferro de Goiás, que tem o objetivo de resgatar o turismo na linha férrea do estado. Projeto turístico bacana. São as oportunidades que a gente vai levar aos municípios, aos empresários de cada cidade, cada um com a sua identidade, com o seu diferencial, o seu atrativo turístico. E a gente tem feito isso em parceria com esses municípios. De acordo com dados do Ministério do Turismo, o Brasil é o país no mundo onde existem as maiores atrações naturais. Mas ainda somos somente a 11ª economia também em turismo no planeta. Goiás tem um potencial imenso na área. Reservas e parques como o da Pedreira da Estrada de Ferro, um lugar de natureza exuberante e pertinho da capital. Nós temos uma localização privilegiada. Contam com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico Cultural, o IFAM, no trabalho de recuperação das antigas estações ferroviárias. Desde 2007, o IFAM recebeu essa atribuição do governo federal de identificar entre o espólio da rede ferroviária, da extinta rede ferroviária, aqueles imóveis que tivessem valor histórico e artístico cultural. Então, o IFAM, a partir daí, conseguiu viabilizar a restauração de sete estações. As estações contam nossa história. Por isso, algumas até já viraram museus. A gente quer realmente levar todo tipo de arte, tudo que puder ser mostrado dentro dos museus, com a música, teatro, artes visuais, e todo o potencial literário que a gente puder colocar dentro desses museus, a gente está com esse projeto de implantação do sul para os turistas terem contato com a verdadeira arte de Goiás. Outro potencial imenso a ser explorado é o gastronômico. A intenção é valorizar as pessoas que produzem em cada cidade. É um grande trabalho que a gente vai fazer e a gente está, assim, muito confiante de que a gente vai ter um resultado muito bom para alavancar o turismo. É o trabalho que a gente está fazendo hoje na Goiás Turismo, com a nossa equipe, comandada pelo Fabrício, nosso presidente. O projeto caminha bem. Logo, os trens devem estar levando passageiros pelos trilhos de Goiás. Eu acredito que até final de 2019 muita coisa boa vai acontecer e, se Deus quiser, o trem já vai estar na linha.